Meu nome é Soraya, sou presidente da ANU, que é o sindicato dos professores da Universidade Estadual do Oeste da Bahia. Desde ontem, os professores das quatro universidades estaduais baianas estiveram aqui na Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Nós viemos acampar aqui no pátio, em frente à Secretaria de Educação do Estado da Bahia. O nosso acampamento tem um motivo, é devido à intransigência do governo Luiz Costa de não atender o movimento docente já há 60 dias em greve. Esse movimento, esse movimento grevista, um movimento justo, com uma pauta justa, uma pauta legítima, e essa pauta legítima e justa, o governo do Estado se recusa a atender o movimento docente e a entender a justeza das nossas reivindicações. Hoje, à tarde, um forte temporal pegou, um forte temporal aconteceu aqui em Salvador. Nesse temporal, todas as nossas barracas que estavam em frente à Secretaria de Educação do Estado da Bahia molharam nossas roupas, nossos colchonetes, todos os nossos pertences. E já sabendo, prevendo que a chuva ia continuar como agora já retornou, nós, professores e docentes das quatro universidades estaduais da Bahia, entramos na Secretaria de Ciência e Tecnologia para nos abrigar. E fomos recebidos pela polícia militar do governo Luiz Costa de maneira ostensiva, violenta, sem compreender que nós, professores e professoras e alunos das universidades estaduais, não poderíamos continuar ao relento a chuva. E isso demonstra como é que o governo Luiz Costa, o governo petista do Estado da Bahia, trata o ensino superior desse Estado. E aí, mais uma vez, dizemos, negocia Luiz Costa e acabe com esse impasse da greve.